Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais um vlog aqui pra vocês, vlog de rotina, né gente? Porque essa é a minha vida real, essa é a minha realidade E vou compartilhar um pouquinho pra vocês do nosso dia Tá bem frio aqui, mas frio mesmo, gente Amanhã tá previsto chuva congelada ou neve A gente tá torcendo pra que venha neve, mas não sabemos, né? Tudo vai depender aí do clima mesmo Mas tá bem frio aqui, hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, eu não tô enganada E eu vou começar esse vlog pra vocês, eu espero muito que vocês gostem Vamos lá conferir o nosso dia E não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Tem um grande percentual de pessoas que assistem nossos vídeos e não é inscrito Então eu vou pedir pra vocês se inscrevam aqui, tá bom? Não custa nada e vai nos ajudar muito Dê o seu like, deixe seu comentário e também ativa o sininho de notificações, tá bom? Então vamos lá conferir o vlog de hoje Música Pessoal, liguei aqui um pouquinho o meu difusor e eu vou colocar aqui umas gotinhas de lavanda E umas gotinhas de eucalipto Na verdade eu coloco duas gotinhas, tá? De cada Então ali, ó, já coloquei água E foi três E vou colocar duas Uma duas Agora eu tampo ele aqui, ó Vai deixando o ambiente bem tranquilo E daí eu deixo ele ligado aqui, gente, por algumas horas, tá? O ambiente fica bem tranquilo, é bem, bem assim É um aromatizante muito bom, sabe? Refrescante Então eu deixo ele aí, ó E vou me dando do serviço E aí E assim ficou pronto. 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 Coloquei a panela de pressão aqui. Tá secando, ó. Que eu lavei ela agora. Vou fazer uma sopa. Então eu tenho essa carne moída congelada aqui. Eu vou pôr ela ali. E eu tenho essa carne aqui que eu fiz ontem. Sobrou um pouquinho. E depois que você vai fritar bem, né? Descongelada. E eu vou picar isso daqui pra colocar junto. Fazer a sopa. Agora eu deixo ela ali. Ela vai descongelando com o calor da panela. Eu já mostro pra vocês. Olha, a carninha moída já tá quase toda fritinha. Tem um pedacinho ali congelado, mas eu já vou pôr o alho já pra refogar ela. Olha só. E esse alho que eu tô utilizando é da garlic que eu recebi aqui. Aquele dia ele é bem bom, gente. Muito saboroso. Muito bom mesmo. Já coloquei aquela carninha que eu tinha na geladeira. Aqui já tá a carne moída. Agora eu vou dar uma fritadinha pra colocar já os legumes e cozinhar. Aqui eu já cortei já os legumes. Tem batata, cenoura e brócolis. Eu vou pôr a cenoura primeiro, depois a batata e por último o brócolis. Porque ele cozinha muito rápido, né? Ó, a carninha tá aqui. Aqui eu tenho esse feijão que eu bati ele. Então vai ser uma sopinha com feijão. Aí eu bati ele no mixer. Agora eu vou colocar a batata. A batata não. Vou colocar a cenoura. Vou dar uma cozinhadinha, amolecendo depois a batata, o brócolis e o macarrão. Eu vou usar esse macarrão aqui com o chin, ó. Aqui eu vou colocar já a cenourinha. Gente, essa sopinha aqui ela fica bem nutritiva. Sopa bem nutritiva. Então aqui a Sara não tá comendo feijão. Então, ó, tem caldinho de feijão. Tem cenoura. Cenoura elas comem. Mas igual o feijão a Sara não come. E aqui nessa carne aqui que eu tinha feito, eu tinha colocado... Couve picada. Então vai ficar uma sopa bem nutritiva. Agora eu vou colocar água quente, ó. E vou deixar cozinhar por uns cinco minutinhos. E daí vem colocando a batata, depois o macarrão e o brócolis. Olha só que lindo. E aí Então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou acertar o temperinho, pessoal A carne como já estava temperada, então eu vou só acertar Vou colocar um pouquinho de pimenta baiana, pimenta baía Um pouquinho de chimichurri Um pouquinho de açafrão também, só para acertar o tempero Porque a carne já estava temperada E um pouquinho de sal Meninas, a sopinha ficou assim, uma delícia Já coloquei ali no pratinho para os meninos Para esfriar Ficou bem cremosa É muito bom Toma delícia Toma delícia Oi pessoal Oi pessoal Oi pessoal Tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo Que é da sopa Que é da sopa Amigas, a gente almoçou Eu esperei um pouquinho Minha amora Daí lavei o cabelo delas Ó, a sala está assim, né Porque está frio E agora eu vou secar o cabelo delas aqui E a Sara também lavou o cabelo Está bem cheiroso, né filha? Uhum Então vamos secar agora esse cabelo já Tchau 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 Tudo bem? Oi, hoje Já tomou banho? E o cabelo já está seco pra mim Mas ela já secou Então Deus... A Clara está comendo essa bolacha A gente tá comendo duas bolachas Eu gosto muito de coco De chocolate branco, né? Então Essa bolachinha aqui É muito especial E a gente tá assistindo um desenhinho Agora e vamos curtir aí Essa tarde gelada, né filhas? A cortina eu tirei daqui Pessoal, porque as meninas Infelizmente Cortaram a minha cortina E nós estamos sem cortina Aqui por enquanto Então tá assim, é bom que entra claridade É isso, então o vlog de hoje Espero muito que vocês tenham gostado A gente tá aqui agora Vamos assistir televisão, já não tem muito o que fazer Sobrou sopa pro jantar Então a gente vai comer a sopa no jantar Com pãozinho E é isso, então espero muito que vocês tenham gostado Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau